Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, se você percebeu que minha voz está um pouco diferente é porque eu comprei um novo microfone Então eu espero que o áudio esteja melhor Eu pelo menos estranhei né, quando eu acabei de testar porque realmente é um áudio um pouco diferente Mas eu espero que esteja melhor do que antes, ok? Mas então vamos lá manos A Epic Games acabou de publicar no Twitter oficial do Fortnite a seguinte imagem Tem ali um cara com um terninho branco, com uma máscara, escrito o seguinte Que semana que vem terá um novo evento chamado High Stakes Que traduzindo em português significa alto risco, coisa assim Mas o nome do evento não importa muito Eles colocaram o seguinte também Que semana que vem junto com esse novo evento virá um novo modo por tempo limitado chamado Getaway Uma nova skin chamada Wild Card, que provavelmente é essa skin da foto né Esse maluco misterioso E também os desafios do evento High Stakes Não sabemos que desafios serão esses Mas é muito provável que sejam desafios parecidos Como foi aqueles desafios da semana de aniversário do jogo Onde quem completasse todos eles iria ganhar aquela mochila do bolinho né E eu acho também que esses desafios do evento High Stakes que virão semana que vem Todo mundo vai poder fazer Então se você não tem aí passo de batalha Acho que não importa, você vai poder fazer também Eles não falaram isso, mas é provável que sim E não se sabe as recompensas desses desafios Pode ser que seja essa skin aí Do Wild Card ou pode ser que ela venha na loja Pode ser outra recompensa também E no canal oficial do Fortnite lá no YouTube Eles publicaram um vídeo falando da atualização da semana que vem E a atualização da semana que vem virá com várias novidades Começando aqui falando da C4 Os explosivos remotos Todo mundo sabe que só existe uma categoria da C4 Que é a rara né, a cor azul Ela será modificada, será digamos que Dá um upgrade nela Para a categoria épica Ou seja, a C4 da partida da semana que vem Será da raridade épica né Da corzinha roxa Agora falando de uma mudança também Que o pessoal acabou percebendo Durante as gameplays do vídeo Eu não vou colocar aqui trechos do vídeo Somente imagens Se você quiser conferir todo o vídeo deles Falando do update da semana que vem Eu vou deixar o link aí na descrição Certo? Eles estavam jogando né Nessa parada aí Do update e tal Falando das novidades E só que eles estavam em torres tortas E o pessoal percebeu Que no meio aí da gameplay Aquele prédio que está em construção Ali de torres tortas Foi totalmente digamos que Arrumado Digamos que foi construído na verdade né Então é provável que a partir da semana que vem Aquele prédio em construção Já esteja completo Outra coisa que o pessoal percebeu também É que durante uma gameplay Eles estavam jogando com uma dual pistol azul mano Rara né No caso E não existe ainda Uma dual pistol dessa categoria azul Só existe lendária e épica Então é provável que semana que vem Terá uma nova categoria da dual pistol né Que é a categoria rara Como dá pra ver aí na imagem E eles também falaram que a tempestade Irá destruir construções No final do jogo Vocês estão ligados que Quando chega no final do jogo A safe fica muito pequena A tempestade Tá tipo Coladinha em todo mundo Então Nessa parte final do game A tempestade Irá ter a habilidade Digamos assim De destruir as suas construções Tá ligado Então é realmente uma coisa Bem importante Que virá nesse update Pode ser que a comunidade goste Ou pode ser que não Também E outra mudança bem importante Nos itens É que a partir da semana que vem As bugwugs Bug bug Nunca sei falar As granadas de dança Você irá encontrar duas por vez Vocês estão ligados Que atualmente Você encontra uma granada de dança A cada baú É só uma de cada vez A partir da semana que vem Você irá encontrar duas De uma vez só Tá ligado Você vai encontrar duas Sacadas de uma vez Então não virá só uma Como vem atualmente E a partir da semana que vem Uma nova arma Será removida Do jogo Essa arma É o revólver Sim manos Eles anunciaram Que colocarão O revólver no cofre No update Da semana que vem Então semana que vem Quando você entrar no jogo Você não verá mais O revólverzinho Que tem das categorias Incomum Comum E rara né Mas eu gosto dele Infelizmente vão adicionar Ele ao cofre Uma arma bem antiga No jogo Eles vão adicionar o cofre Não falaram que vão remover o item Porque vocês estão ligados Que o míssel está ligado Foi adicionado ao cofre Em abril E depois de alguns meses Ele acabou voltando ao jogo Então o revólver Poderá ter o seu retorno Aí depois de um bom tempo E outra mudança Muito, muito importante A partir do update Da semana que vem É que você poderá Carregar no máximo Três escudos Por slot Na sua mochila O escudo normal Não o slurpee Nem o mini escudo Aquele azulzão mesmo O normal Vocês estão ligados Que desde o começo do jogo Você pode carregar no máximo Dois escudos Por slot Na mochila A partir da semana que vem Será modificado de dois para três Uma mudança realmente Bem importante O pessoal realmente Vai começar a carregar Bastante escudo agora Talvez até mais do que Mini escudo E por último Falando de um novo item Que eles vão adicionar O item de mobilidade Como se fosse um carrinho de compras Ou um carrinho de golfe Eles não falaram qual item Que vai ser É claro que eles querem Que esse novo item Seja surpresa né Eles só vão divulgar A partir da semana que vem Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Lembrando que eu vou deixar o link Do vídeo oficial Da Epic né Falando desse novo update Na descrição Caso você queira conferir tudo E mano Deixa aí seu like Se você gostou Porque não custa nada E me ajuda muito E comente aí embaixo O que você achou Dessas novas mudanças Que virão aí A partir da semana que vem Realmente o update Da semana que vem Promete bastante Com certeza virão coisas novas No mapa também Eu espero pelo menos né E é isso mano Mande pro seu amigo também Para ele ficar sabendo Dessas novidades E pra ele comentar A opinião dele aqui Se ele gosta muito De usar o revólver Infelizmente o revólver Será adicionado ao cofre Mas então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui